O historiador moçambicano Yusuf Adame pede transparência na ação da polícia e respeito pela lei para com dezenas de detidos após os ataques de um grupo armado a Mossimboa da Praia, norte de Moçambique, há um mês. Dizem que já foram ouvidos, outros foram julgados, condenados, mas nós não sabemos o nome dos mortos, não sabemos o nome dos presos, não temos nenhuma certeza de que estes indivíduos tiveram um julgamento, digamos, justo, independente, tiveram a sua defesa. Mesmo que eles sejam criminosos, serão condenados de acordo com a lei, a Constituição, etc., mas é preciso ter transparência nesse processo. As denúncias apontam para um número superior aos dados oficiais, segundo os quais estão detidas 73 pessoas. Eu acho que já devia ter vindo a Cruz Vermelha, já devia ter vindo para todas essas organizações que trabalham com a nossa Liga dos Direitos Humanos e outros deviam estar no terreno. E mais, as organizações islâmicas e as mesquitas, efetivamente, deviam estar presentes. Chapan Motiu, a investigadores, alerta para o risco de se potenciar um estado latente de rebelião. Se levam muitos inocentes à cadeia, vão ainda, portanto, catalisar o estado latente de rebelião. É preciso, aquilo que é preciso se fazer é pesquisas sérias. É preciso ir, dialogar com as comunidades. A ação policial prossegue, um mês depois dos ataques, a Mocimboa da Praia.